Bom dia Tião, bom dia você que acompanha o Ponta Porã em forma 24 horas, sempre informando a população e também a Serra Ocorá FM 91.5. Falar de esporte, né, trazer o nosso boletim de hoje, falar de Libertadores da América, Copa do Brasil, estaduais que estarão sendo desenvolvidos aí durante o fim de semana, mas começando pela Libertadores, dois jogos agitaram a quinta-feira na rodada inicial da Copa Libertadores da América, ou terminando a rodada inicial da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro confirmou o favoritismo e bateu o Huracan por 1x0 na Argentina. Já a LDU usou o fator casa para superar o Penharol. Uma terceira partida aconteceria, mas acabou sendo adiada para sexta-feira hoje, porque o Deportivo Lara e o Emelec não chegaram a entrar em campo por falta de energia na Venezuela. A situação na Venezuela está complicada, né? Esse jogo ainda pode ser até cancelado se a Comebol assim achar melhor. E ela pode ser disputada em um campo neutro, né? Poderia ser ali na Colômbia ou no Brasil. Com a vitória na estreia, o Cruzeiro lidera o Grupo B, o mesmo do Emelec e Deportivo Lara. A Raposa é a grande favorita do grupo e, teoricamente, venceu o adversário mais forte desse grupo fora dos seus domínios. O próximo jogo será contra a equipe venezuelana no Mineirão. Pelo Grupo D, a LDU não teve dificuldade para bater o Penharol por 2x0. Em Quito, o clube uruguaio já não é o mesmo do passado, né? Que já foi várias vezes campeão, era um time copeiro e parece ser o adversário mais fragilizado dessa chave. A equipe equatoriana, por sua vez, começa em primeiro com a mesma pontuação do Flamengo. O Mengão bateu o São José da Bolívia por 1x0 na terça-feira. E os demais clubes brasileiros, o Palmeiras, derrotou o Júnior Barranquilla na quarta-feira por 2x0. Enquanto que o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense foram derrotados. O Atlético Mineiro para o Serro Portênio por 1x0. E o Tolima, da Colômbia, venceu o Atlético Paranaense. O Inter venceu o Palestino, do Chile, por 1x0. E o Grêmio ficou no 1x1 com o Rosário Central da Argentina. Não foi lá uma rodada como se esperava, né? O Atlético Mineiro se esperava que vencesse, perdeu. O Atlético Paranaense poderia conquistar um resultado melhor, perdeu. O Grêmio também tinha uma expectativa de um resultado bom, mas como foi fora de casa, o empate 1x1 tá bom, né? O Inter venceu por 1x0 fora de casa e o Cruzeiro venceu por 1x0 fora de casa. Então os vencedores brasileiros dessa Libertadores, e o Flamengo, né? Que também venceu por 1x0 fora de casa, embora seja um adversário mais fraco. Mas assim, os vencedores da rodada, né? Então a gente pode dizer que foram o Cruzeiro, né? E o Internacional. Vamos ver como é que vai ser a sequência desses clubes na Libertadores. Falando de Copa do Brasil, Tião Prado. Copa do Brasil, o Havaí e o ABC confirmaram o favoritismo, avançando a terceira fase da Copa do Brasil em jogos disputados ontem. Os dois como mandantes, né? O Havaí venceu o Brasil de pelotas por 2x0, enquanto que o ABC sofreu mais um pouco. Após o empate por 2x2 com o Motoclube, garantiu a sua vaga nos pênaltis por 5x3, né? O Santos goleou o América de Natal por 4x0. E isso coloca, com as classificações do Santos, do Havaí e do ABC, ontem, a terceira fase da Copa do Brasil está praticamente definida. São nove jogos confirmados, restando ainda um brólio aí, né? Uma confusão aí envolvendo a Aparecidense e Ponte Preta, ainda na primeira fase. Os mandos de campos da nova etapa vão ser sorteados na sede da CBF na sexta-feira, a partir das 11 horas. Ou seja, não tem melhor campanha agora, né? Quem ganhou por 4x0, 9x0, 10x0, 1x0, é a mesma coisa. Então, o mando de campo será sorteado daqui até a decisão da Copa do Brasil. Entre os classificados estão nove clubes que pertencem ao Brasileirão. Corinthians, Ceará, Botafogo, do Rio de Janeiro, Fluminense, Bahia, Chapecoense, Vasco Santos e Havaí. E ainda existe uma pendência jurídica em relação ao jogo que é válido pela primeira fase, entre Aparecidense e Goiás e Ponte Preta. Anulado pelo STJD o superior do Tribunal de Justiça Desportivo. O jogo terminou 1x0 para o time goiano, mas acabou sendo anulado por causa da interferência externa. A CBF só vai marcar outro jogo após julgamento de recurso da Aparecidense, mas nem mesmo a data do julgamento foi determinada. O vencedor desse confronto vai pegar ainda pela segunda fase o Bragantino no Pará, né? Então, essa é ainda a situação que falta no campeonato, na Copa do Brasil, que é o campeonato mais valorizado do futebol brasileiro. Falando das rodadas dos campeonatos estaduais, no Paulista nós teremos hoje, no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo enfrentando o Bragantino. O Oeste, na Arena Barueri, joga contra o RB Brasil. Amanhã tem o Ituano jogando contra o Guarani de Campinas, no Novelli Júnior, em Itu. O Mirassol enfrenta no José Maria de Campos Maia o Palmeiras. O São Paulo, no Pacaembu, vai jogar contra a Ferroviária. O São Paulo foi arrasado, o Morambi foi arrasado pelos fortes temporais, né? De São Paulo e vai ter que jogar no Pacaembu. Na Arena Corinthians, o Corinthians joga contra o Santos, no Clássico da Rodada, no domingo, às 16h. O São Bento, em Sorocaba, no Walter Ribeiro, vai enfrentar a Ponte Preta. O Novo Horizontino, o Grêmio Novo Horizontino, vai enfrentar o São Caetano, na segunda-feira, para completar a rodada no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. E pelo Campeonato Carioca, a segunda rodada da Taça Rio, terceira, perdão, tem o Valter Redondo enfrentando o Bangu, no Raulinho de Oliveira. No sábado, já, o americano joga contra o Resende. No sábado, ainda, a portuguesa joga contra o Boa Vista e o Vasco faz o Clássico contra o Flamengo, no Maracanã, às 18h, horário do Mato Grosso do Sul. No domingo, também, esse jogo está marcado para o Maracanã, o Fluminense joga contra a Cabo Friense, às 15h, horário do Mato Grosso do Sul. O Botafogo joga contra o Madureira, jogo programado para as 19h. No Campeonato Sul-Mato Grossoense, a rodada começa no sábado, Tião. O Aquidauanense joga contra o ABC, às 15h, lá no Estádio Noroeste, em Aquidauana. O Operário enfrenta, no Morenão, o Costa Rica. E, no domingo, tem a Serque Chapadão enfrentando o Águia Negra, lá em Chapadão do Sul. O Sete de Dourados, no Estádio Chavinha e Itaporã, enfrenta o novo Operário. Ainda no domingo, na Toca do Urso, o Urso recebe o Operário de Dourados. E o Comercial encerra a rodada no Morenão, jogando contra o Corumbais. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, com mais informações esportivas, aqui no Ponta Pura Informa, também na Serro Coral FM 91.5.